Bom dia, eu acordei hoje 4 e meia da manhã, me pesei, ainda tô o mesmo quilo que ontem, 70 quilos e mais um pouco, vamos ter que sair agora, 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 então não deu nem pra digerir direito o que eu comi ontem, então eu acho que nem compensou muito eu em pesar agora, mas deixa eu me arrumar aqui que eu tenho que ir rápido. Bem pessoal, tô eu aqui pra falar pra vocês sobre aonde a gente tá, a gente tá no circuito de Fórmula 1, circuito de carro, né, aqui na Holanda e a gente veio porque o meu marido trabalha numa empresa grande conseguiu os cartões pra gente vir VIP, tô me achando a rica e a gente vai ver aquele corredor de Fórmula 1 que tá muito conhecido no mundo todo que é o Max Verstopper, que é o holandês, que é o fenômeno, né, da Fórmula 1 agora. Então, tô com essa cara aqui, ó, de tristeza porque ainda não comi, quer dizer, eu comi um ovo cozido, pessoal, mas eu tô com vontade de comer, muita vontade, então eu acho que eu vou ficar mais alegrinha quando eu comer. Então, chegamos lá, né, no local, no VIP, minha cheia rica, milionária lá, né, só que não entramos porque, gente, é sete e meia, só abrem, é nove e meia, então, a gente tá aqui, ó, ó, aqui é a área VIP, a gente vai ficar naquele prédio, que daquele prédio ali dá pra ver os carros passando aqui, ó, aqui. Aí, quem tem um cartão, assim, bem simplesinho, fica em cima desse muro ali, ó, eu, a pobre. Fica em cima desse muro aí, ó, se eu não tivesse esse cartão, quer dizer, a gente não tinha, a gente ganhou por sorte lá no trabalho do meu marido e desse cartão, aí a gente vai ficar aqui, se não tivesse, ficava ali, ó, bem ali. Mas, é, eu sei que vai ser, acho que vai ser legal, né, eu ainda tô assim, meia assim, porque eu só vou melhorar quando eu comer. Quando a gente tá VIP pela primeira vez, né, pela primeira não, algumas vezes já, aí a gente fica logo ansiosa pra entrar, ó, a parte daqui de baixo, ó, é VIP, aí a gente tá esperando abrir eu aqui na porta pra entrar, porque a gente tem muita gente aqui, eu não tô com saco mais de ficar em pé, não vejo a hora de entrar pra comer, pra se divertir lá dentro, se divertir não, né, que eu não sei o que vai rolar, mas pelo menos presentinho eu sei que eu vou ganhar. Agora eu tô esperando aqui, os meninos vão andar de carro, gente, eu já comi uma banana e alguns ovos, eu não sei por que que eu tô um pouco ansiosa hoje, não sei, não sei, porque são oito e meia, não, nove horas e eu não sou de comer de manhã e eu já comi dois ovos cozidos e uma banana e um, uma, é um negocinho, não é biscoito, mas é um negocinho bem pequenininho também e eu não sou ansiosa de comer cedo, não, não. Então o dia vai ser longo, o vídeo vai ser grande, porque a gente ainda tem o dia todo, ainda vamos na praia, só que o tempo tá fechado, ó, eu toda produzida e querendo mostrar o meu look pra vocês, mas não dá, porque, meu pai, tá tudo fechado, o clima, só que ainda bem não tá tão frio assim. Então, pessoal, eu já tô aqui dentro, já a dona de rica, primeiro barraram a gente ali achando que não era pra entrar, mas, mesmo num instante tão feia, né, que a gente tá um pouquinho arrumado. Aí a gente ganhou o quê? Nós quatro ganhamos um chapéu original do, do, do Max, né, que ele usa e estamos com o cartãozinho também VIP e aí estamos aqui na, já no local e podemos usufruir de tudo. Gente, eu tenho que ser rica, porque é muito bom ter esses negócios assim. Ó, e a gente tá com a visão privilegiada daqui, ó, então é aqui atrás, mas vamos ver o que a gente tem pra comer agora aqui, né, vamos aproveitar. Alegria de pobre dura pouco, então vamos logo. Eu pensei que ia ser um negócio assim, uou, mais simplesinho, é, a gente tem uma sala só pra nós, ó, mas agora tá vazio que todo mundo tá lá fora. Olha o tanto de gente que tem ali, ó. Tá todo mundo lá fora porque já vai começar, né, a corrida dos carros. Aí, aonde meu marido tá, tem muita gente lá. Eu não vou ficar no sol, não. Vou ficar no sol, não. Resolvi vir pra cá, esperar aqui, do que ficar lá em cima, né? É, é quando acabar aqui, gente, só tem pão, só pão aqui. Eu não vou me acabar no pão aqui, né? Então, resolvi nem, nem me animar muito pra comer aqui, porque só tem pão. E esse cabelo aqui, logo hoje, tá ficando assim. É, então, pessoal, o que é chato é que só tem pão. Pão, pão, pão e refrigerante. Pão, pão, pão e refrigerante. E aí, a bonita aqui achou que ia ter alguma coisa a mais, assim, entendeu? Alguma coisa quente. Não tem. E aí, eu tô tomando bastante água. Tomei um negocinho misturado com coco ali, mas não foi lá essas coisas, não. Mas, é, eu não sei, eu acho que eu vou ter que comer alguma coisa, um pão. Eu sei que é chato, mas vou ter que comer. Porque, gente, vai dar daqui a pouco já quatro horas e eu nada, né? Eu ainda tô aqui. Gente, só tem comida. Tem muita comida agora. Só tem macarrão, pão, refrigerante, macarrão, pão e refrigerante. Aí, eu optei em não comer. Porque o que adianta comer agora se vai estragar a minha dieta, vai estragar que agora que eu tô com 70, né? Já posso comemorar. Então, eu vou aproveitar pra não comer. Enquanto isso, ó, o sol saiu, tá ardendo lá fora. Ó, então, a gente tá esperando aqui o horário de ir pro box pra ver se a gente acha o Max lá embaixo, né? Ver se tira uma foto com ele, não sei, quem sabe? Se tira uma foto com ele, não sei, quem sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então agora sim Estamos na área VIP Estamos bem pertinho Esse é o carro de corrida mesmo Mesmo, mesmo A gente está esperando ele passar por aqui Para ver se a gente pega pelo menos Uma assinatura dele Agora tem que ser bem agressivo Eu nunca cheguei tão próximo do carro Olha aqui o carro Muito próximo Gente, deu certo Meus filhos tiraram foto com Com o piloto Da Fórmula 1 daqui da Holanda Agora a gente está aqui Dentro daquela garagem Que é conhecida Que é o homem ali E a gente está esperando ele sair Que ele está ali Aí ele vai passar por aqui E vai entrar na pista de corrida Que é ali Vou ver se eu consigo tirar uma foto Com ele também Eu consegui um autógrafo Do meu Do outro Do outro piloto Agora eu vou tentar tirar Vou ver se eu consigo tirar uma foto Com ele também, né? Quem sabe? Ai pessoal, estou indo embora para casa Acabou aqui, sei lá que horas já são Mas gente Eu tive que tomar um refri Mais um refri Zero açúcar Nada de Coca-Cola Foi outro tipo de refrigerante Com gengibre De gengibre Não estou dizendo que é uma coisa boa, né? Acabei tomando Porque tinha um monte de gengibre Hortelã e tal Comida, gente Só pão Só pão Eu estou com o bucho cheio d'água Porque Tinha muito pão Eu acabei comendo um pão E aí me deu fome Deu vontade de comer mais Mas sabe Ah, e tinha aqueles donuts, né? Que tem muito açúcar Eu resisti, resisti E não comi Porque Gente, não vale a pena Não vale a pena Mas assim Eu não sei o que a gente vai comer agora Meu marido me chamou para comer batata Eu não estou afim de comer batata Eu Se fosse preferir Eu preferia comer uma coisa em casa Mas eu não sei que horas a gente vai chegar em casa Então Vamos embora já já O que foi legal aqui nesse dia Foi que meus filhos Tiraram a foto com Com o Max Festapa, né? Que é famoso Ele conseguiu tirar a foto com o Max Tá lá no meu Instagram, viu? E É Pra eles foi o máximo, né? Camarote Só o ingresso 275 euros parece E a gente ganhou de graça, né? Ganhou O boné Que o boné Custa 40 euros Mas eu falo com vocês já já Porque aqui tá muito barulho Gente, eu tô tão cansada Mas chega o olho Tá ardendo Tá ardendo de cansaço É... Olha onde a gente tá, né? Já dá pra ver Que é cara de McDonald's É, o menino ganhou Do máximo Cara de... Cara de McDonald's Então meu marido Decidiu Eu vim pro McDonald's Com os meus filhos Eu não vou dizer Que eu não vou comer Eu vou comer Algo Que é tipo assim Uma carninha Mas eu não vou comer o pão Porque ainda falta Muito chegar em casa E eu não pedi refrigerante Não pedi nada disso Eu vou comer Só uma coisinha Pequenininha Porque em casa Eu quero comer mesmo Não quero Perder meu tempo aqui Comendo no McDonald's Não dá nem vontade mais De comer aqui Ainda bem, né? Ó, então tá aqui O que eu vou comer Aí eu deixei o pão, ó Eu quase... Ainda dei uma mordidinha No pão, mas... Não, 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 não Já comi um pão hoje Aí não Aí eu vou comer esse aqui Que é de carne Carne, né? Mas carne de McDonald's Sabe como é que é Mas mesmo assim Eu vou comer Porque falta muito Chegar em casa Gente, eu evitei o bastante Lá tinha salada também Mas só que a salada Era um pouquinho De salada misturada Com o macarrão Aí Eu prefiro Prefiro comer O meu arroz integral Com o meu feijãozinho Com ovo Do que Ter que comer tudo aquilo Então eu vou comer isso aqui Porque ainda falta muito Chegar em casa Vou preparar a minha comida Aí sim Eu vou comer Alguma coisa saudável Me disse Isso não tá melhor Do que a comida Do McDonald's Eu não ia trocar Um hambúrguer Né? Quer dizer Trocar essa comida Pelo hambúrguer Não ia Tem carboidrato? Tem Mas é mais saudável Do que o hambúrguer Do McDonald's Então isso Eu vou jantar agora Apesar de ser tarde Mas é isso Que eu vou comer agora Encerrar aqui O vídeo pra vocês Que esse vídeo Ficou Tremendo de grande Vocês viram aí Minha janta Agora Vai demorar um pouquinho Pra mim dormir Eu vou tentar dormir O mais tarde possível Pra que eu possa digerir Essa comida Né? Gente Eu vou tirar esse dia Como um dia do lixo Porque Eu não pude evitar Né? Não podia evitar Mas também Eu não ia Me sacrificar Né? Fazer sacrifício De tudo Então eu tiro Como um dia do lixo Tô pensando muito Em fazer um jejum Não Assim Ah, desesperar Tem que emagrecer Não O jejum é simplesmente Pra que eu possa Limpar o meu corpo É Desses carboidratos Que eu comi Porque, gente Eu comi Qualquer carboidrato Pão Como eu comi É Agora Parece assim Que o meu bucho Tá enorme Mas eu passo a mão Tá pequenininho ainda Tá? Como vocês estão vendo Eu tô cansatérrima Agora, ó Vou cair na cama Esperar um pouquinho Né? Tem que esperar Passar essa vontade E aí Amanhã a gente se vê No próximo vídeo Pessoal Vou tentar o possível Evitar comer coisas Assim que vai atrapalhar A nossa O meu progresso Tá bom? Um beijo a todos Obrigado pelos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau